Diretoria do Goiás acerta a contratação do Meia Luiz Oyama, jogador que já foi buscado em 2021, no ano passado e já havia trago aqui pra vocês também, com toda certeza seria procurado. Nessa janela de transferências, ótima contratação, quero falar um pouco mais sobre as suas características de jogo e como ele pode encaixar nesse elenco albivirte. Além disso, sobre a escalação de hoje do duelo contra o Ginásia, de novo o Goiás utilizando um elenco mesclado, mas eu acho que será suficiente pra vencer a equipe do Ginásia, que virá com força máxima, a princípio, para esse duelo em Goiânia. E também comentar sobre o Marcos Guilherme, o meio-campista que foi procurado pela direção albivirte na metade do ano passado, ficou livre no mercado lá na Rússia, agora rescindiu o seu contrato e na minha avaliação também poderia ser uma baita alternativa para a ponta direita, para o meio de campo do Goiás também, essa posição muito carente no elenco. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações pra sempre conferir os vídeos novos. Aqui no YouTube do Goiás teremos o pós-jogo desse duelo contra o Ginásia, a partida começa às 7 horas, então no máximo até 10 horas já temos aqui o pós-jogo com análise, tomara com a vitória do Goiás e a classificação para a próxima fase. Nosso apoiador aqui do canal é a Betisul, casa de após esportivas, pra você palpitar no jogo do Goiás hoje, contra o Ginásia na Copa Sul-Americana e a cotação do Goiás ainda aumentou. Olha só, uma vitória do Verdão em casa pagando 2,06 a cada real apostado, um empate 3,32 e uma vitória do Ginásia fora 4,04. Outro brasileiro em campo pela Sul-Americana é o São Paulo que recebe o Tolima no Morumbi, uma vitória do São Paulo em casa 1,40, um empate 4,79. No grupo do Goiás também você pode palpitar na partida às 11 horas da noite, no horário do Brasil, entre Santa Fé e Universitário. Teremos também São Lourenço e Palestino, com a vitória do São Lourenço em casa pagando 1,47. Você encontra também todas as cotações da Série B do Campeonato Brasileiro, tem partida hoje também, da Copa Libertadores, o Goiás contra o Fluminense no final de semana, tudo lá na Betisul. E vindo aqui pelo link que eu vou deixar na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado, você garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito até 200 reais. Bora começar o nosso vídeo hoje pra falar sobre a partida contra o Ginásia e de novo o Goiás utilizando um elenco reserva. Ao menos nesse jogo de hoje, algumas peças melhores do que em relação ao duelo contra o Universitário, até mesmo contra o Ginásia, fora de casa. Pelo menos o Morelli retorna à equipe titular, o Guilherme Marques deverá fazer a função como camisa 10 no meio de campo, o Maguinho que está suspenso na Série A também será titular nessa partida, e o Johnny Lucas também retornando de lesão. Então, eu vejo como principal problema o Hugo na lateral esquerda, que é sempre uma dúvida muito grande, um jogador muito inconstante, e o Gabriel Novaes também lá no ataque, que vive uma fase tenebrosa, com a camisa albivirte. Não gosto dessa ideia, já falei um milhão de vezes aqui no canal, acho que o Goiás deveria sim utilizar o que tem de melhor nesse jogo contra o Ginásia, poderia tirar um ou outro, mas poupar apenas por poupar visando a Série A do Campeonato Brasileiro, isso pra mim não faz muito sentido. Até porque se o Goiás ganhar hoje, ele já pode possivelmente utilizar o elenco se quiser até na base, no jogo contra o Santa Fe, na última rodada da Sul-Americana. Em vez de você matar essa onça aqui agora, e o Goiás, como eu falei, depois do jogo contra o Fluminense, terá 10 dias de descanso, por conta da data FIFA, então realmente eu não consigo entender esse pensamento da diretoria do Goiás, algo que cada vez mais vai afastando o torcedor do estádio, e eu concordo com todos eles. Eu sou um pouco mais besta, trabalho com isso daqui também, como eu falei. Na minha visão, o Goiás dificilmente escapará da zona de rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro, a não ser que contrate 6, 7 bons jogadores. Não sei se isso vai acontecer, mas na Sul-Americana eu ainda tenho um pouquinho de esperança da gente chegar pelo menos nas quartas de finais. Sobre a escalação do Goiás, segundo informações do Globo Esporte, essa daqui é aprovável, os 11 titulares, com o Tadeu no gol, o Bruno Santos na lateral direita, Edu, um cara muito ruim, e o Sidmar fazendo a zaga, o Hugo pela lateral esquerda. Meio de campo com o Johnny Lucas, Morelli e o Guilherme Marques, tem uma boa expectativa nesse meio de campo, e o Maguinho fazendo aquela espécie de um meia direita. No ataque, na ponta esquerda com o Alisson, que vem também fazendo algumas partidas razoáveis, e o Gabriel Novaes, que precisa recuperar o seu bom futebol. Então, assim, é um time reserva, ok, mas eu vejo com um pouco mais de expectativa do que aquele meio de campo com o Felipe e o Willi Oliveira, que, nossa senhora, no jogo contra o Universitário, só passou raiva, né? Então, acho que o Morelli retornando na equipe para pegar mais ritmo, o Guilherme Marques também, que até entrou bem no jogo contra o Cuiabá, pode dar uma dinâmica diferente nessa partida dentro de casa. A minha preocupação principal é em relação à zaga. O Sidmar caiu demais, né? De produtividade, principalmente na disputa do Campeonato Brasileiro. O Edu também não é um bom zagueiro, um zagueirão confiável. O Hugo na lateral esquerda não consegue fazer nada, né? Pelo amor de Deus, como é ruim tecnicamente o Hugo. Mas, tomara que estejam aí nos dias bons, né? Dos defensores do Goiás para passar em branco e tomara que o ataque ele também conseguindo corresponder. Pelo menos no banco de reservas, a tendência que a gente tem ali alguns outros nomes, como, por exemplo, o Matheus Peixoto, também o Lucas Alten, né? No banco de reservas. O Apodi também, a tendência que ele fica no banco. O Vinícius, esses jogadores na parte ofensiva também. O Palacios, né? Que é muito importante na parte de criação, ficando no banco. Como falei, acho que tem alguns dias de descanso, o jogo contra o Fluminense é só no domingo. Acho que dava para o Goiás utilizar. Pelo menos, por exemplo, o Palacios, no meio de campo, ali atrás, poderia jogar com o Lucas Alter, com o Sander na lateral esquerda. No ataque eu nem cobro assim, mas o Matheus Peixoto poderia ser o nome titular. E aí sim, você já abrindo o placar, fazendo 1-2-0, já consegue ficar mais tranquilo. Na partida, tomara, né? Que mesmo eu não concordando com isso, dê certo como nas últimas rodadas. Pelo lado do Ginásia também, que por incrível que pareça, do lado o Ginásia levou a sério a competição. Depois que perdeu os três primeiros, abandonou naquele jogo contra o Goiás, aquele lá que era o terceiro ainda, né? Então eles perderam 2 e basicamente quitou a competição. Colocou um time todo reserva, todo do sub-20, né? Para enfrentar o Goiás lá na Argentina, o que estava naquele jogo também. O Ginásia acabou perdendo. No jogo contra o Santa Fé, usou a força máxima e ganhou por 1-0. E a tendência é que, de novo, hoje vá com força máxima, segundo o Clube Esporte. Uma escalação que vem sendo semelhante nas últimas rodadas do Campeonato Argentino. Para lembrar que o Ginásia é o 19º colocado do Argentinão, que tem 27 participantes, né? Provável escalação com o Durso no gol, Barros na lateral esquerda, os dois zagueiros, né? O Napolitano e o Morales, muito bons esses dois. E o Melusso fazendo a função como lateral esquerdo, também ótimo jogador. Bios de campo com o Bolívar, o Comba e o Soldano, bastante experiente, um pouco mais avançado, o Ramírez. Lá no ataque, o Mamute e também o Mamini, né? Esse Mamini é um carequinha, muito perigoso também, esse jogador que geralmente ele pode fazer tanto a função centralizada, quanto também pelas beiradas. É uma zaga muito forte, um meio de campo também experiente, principalmente ali na imagem do Soldano, né? Um cara bem mais experiente também, com passagens pelo Boca Juniors, pode fazer uma função mais centralizada. E o Mamini também é outro jogador com bastante velocidade pelas beiradas do campo. Essa partida que será comandada, né? O arbitragem do Ivo Mendes, o árbitro boliviano, né? Para essa partida entre brasileiros e argentinos. O Goiás que está numa situação tranquila dentro do grupo, mas não pode nem sequer sonhar em perder hoje, porque se perder e o Santa Fé ganhar em casa do Universitário, esse jogo às 11 horas da noite, o grupo embolaria do Gina. Então, uma simples vitória do Goiás por 1x0 já garante o Verdão na próxima fase. Independente se vai ser oitavas ou 16 avos de finais, uma vitória já garante o Verdão. Se o Goiás ganhar e o Santa Fé também ganhar do Universitário dentro de casa, esse jogo lá na Colômbia, aí sim o Verdão já estará matematicamente classificado para as oitavas de finais, na liderança do grupo, porque aí chegaria a 11 pontos e ficarem empatados. Universitário e Santa Fé com 7, 4 de diferença faltando apenas uma rodada, não daria para alcançar. Então, acho que é muito importante o Goiás levar a sério essa partida, os jogadores que entrarem também entrarem ligados e fazer o placar o mais rápido possível diante dessa equipe argentina, como eu falei. Veio mal no campeonato local, do nada começou a valorizar a Copa Sul-Americana, tem apenas 3 pontos, precisaria vencer todos os seus adversários e o próximo ainda é contra o Universitário, fora de casa. Então, o Goiás poderia se complicar muito no grupo, algo que já poderia ter acontecido, o Goiás não mereceu ganhar no Universitário na 4ª rodada da Sul-Americana, deu sorte, depois já entrou ali e fez aquele golaço espetacular e salvou na pele da gente esmeraldina. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários sobre esse jogo duro dentro de casa, tomara que seja a primeira vitória do Goiás contra o argentino no estádio da Sé. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o Ambaio da contratação da diretoria do Goiás para a sequência do ano que é o Meia Luiz Oyama, aquele mesmo que eu já vinha comentando nos vídeos aqui nas últimas semanas, inclusive cheguei a falar dele ontem, que era um desejo do Paulo Rogério Pinheiro, o presidente do Goiás e foi procurado nas três, duas últimas temporadas para a Série B de 2021, acabou que ele acertou com o Botafogo e também na temporada passada, antes daquela disputa do Campeonato Brasileiro, ele que ainda estava no Mirassol, jogou estadual, o Botafogo acabou adquirindo o jogador e tem um contrato longo por lá, vai até a metade do ano de 2025. Segunda informação, está até o final do ano de 2025. Essa confirmação, lá do André Rodrigues da Rádio Band News de Goiânia, muito obrigado aí o André, ele garantiu o seguinte, que o Luiz Oyama já está, já vai chegar em Goiânia, agora no finalzinho, possivelmente no horário que eu estou gravando esse vídeo, ele já está em Goiânia, vai realizar os exames médicos e assinar com o Goiás até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele, lembrando, só poderá participar da equipe a partir do dia 3 de julho, quando reabre a janela de transferências aqui no país, mas é o ideal, o Goiás faz certo, tem que contratar, chegar antes, ele já iniciando, por exemplo, os seus treinamentos nesse final de semana, possivelmente até o final da outra semana ele já está bem fisicamente e aí já pode ir treinando com grupo, com elenco, quando abrir a janela ele já estará 100% adaptado ao elenco, as ideias táticas do treinador bem fisicamente, podendo ajudar pra caramba esse meio de campo do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro e também, caso o Goiás avance, vamos torcer que isso aconteça hoje na Sul-Americana, Luiz Oyama também participando da competição internacional, como ele vem do exterior, enfim, a janela só reabre no próximo dia 3 de julho, muito bom jogador, pode fazer uma função como o primeiro ou o segundo volante, eu acho que pode dar uma qualificada muito interessante nesse elenco do Goiás com essa dinâmica de jogadores do meio de campo que sabem sair jogando, defender bem e também chegar no ataque, acho que o melhor ofensivamente falando é o Morelli que também retorna de lesão, tomara que volte naquele ótimo nível que ele apresentou no comecinho da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Oyama ele tem uma saída de bola muito boa, dribles curtos também, consegue girar em cima da marcação adversária, é muito interessante isso, também aparece no campo de ataque da defesa adversária, geralmente caindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo do gramado, gosto demais da sua característica de jogo, tem uma ótima intensidade, uma saída de bola, um passe, inversões de jogadas também, acho que é outro ponto que pode ser trabalhado dentro dessas características do Luiz Oyama e fazendo essa versatilidade tanto como o primeiro ou com o segundo volante. Muita gente fala, ah, mas o Luiz Oyama na Série A do ano passado não deu conta no Botafogo, e não é verdade, vou deixar aqui o seu mapa de movimentação para a gente observar segundo o Sofa Score, pode observar que ele tem tanto um preenchimento na parte do meio de campo para trás, ou seja, participando da defesa, quanto também na parte ofensiva. De 16 jogos que ele realizou ali no primeiro turno pelo Botafogo, 14 deles como titular. Então, se engana quem disse que o Luiz Oyama não deu conta de jogar a Série A pelo Botafogo, não foi assim. Acabou que surgiu essa possibilidade dele defender o Molenbeek lá da 2ª Divisão da Bélgica, onde inclusive foi campeão, conseguiu o acesso a essa equipe que é do mesmo dono do Botafogo. Foram 24 jogos, grande parte deles como titular e 4 gols marcados. Vinha jogando com frequência, a sua última atuação foi agora já no finalzinho do mês de maio, na 2ª Divisão Belga, ele participou de 12 minutos contra o Anderlecht B no dia 13 de maio. Então, vinha jogando com frequência, perdeu um pouco de espaço, foi inclusive mais reserva do que titular nesses últimos jogos, mas pegando o saldo da temporada inteira, 23 partidas na 2ª, sendo 16 delas como titular. Acho sim uma boa contratação, jogador que já demonstrou seu valor principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, já havia jogado bem tanto na Ponte Preta na temporada de 2020, 24 jogos, 2021 baita estadual pelo Mirassol, e naquele momento também o Goiás demonstrou interesse no jogador, ele acabou indo para o Botafogo, onde foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. 31 partidas, titular incontestável no meio de campo, 2 gols marcados e 2 assistências. No ano passado, do mesmo jeito, em 2022, um ótimo Campeonato Paulista, o Goiás chegou a demonstrar interesse nele, segundo informações do Jorge Nicola, e na Série A, defendendo o Botafogo no primeiro semestre. Agora, essa sua passagem no futebol europeu. Destro pode fazer essas duas funções, 1,71m de altura, 70kg, pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, acho que é sim um jogador que agrega para caramba dentro desse meio de campo do Goiás, nem acho que seja a principal deficiência. Como pode dizer, o Goiás tem o Dieguinho, que é muito bom, o Morelli, o Zé Ricardo, que dentro desses dois eles conseguem sair bem, e o Willian Oliveira, que é o pior, tecnicamente falando, mas se o time estiver encaixadinho, ele até que não compromete tanto. Acho que o Luiz Oema chegando dentro dessa característica, e se ele conseguir adaptar para fazer uma função com o primeiro volante, o Goiás ganhará demais, tecnicamente, para essa sequência do Campeonato Brasileiro, e é como eu falei para vocês, eu não acredito que o Goiás, como esse Senão, consiga escapar da zona de rebaixamento. Mas a diretoria, assim como essa informação do André Rodrigues, garantiu que o Goiás já tem negociações avançadas com outros jogadores, e vai trazer entre 6 a 7 reforços para esse segundo semestre. Se forem 6 ou 7 reforços titulares, aí sim, a gente pode começar a recuperação do Goiás, dentro desse Campeonato Brasileiro, já começando nas próximas partidas, obviamente, para não entrar demais dentro da zona de rebaixamento, pode deixar a sua avaliação sobre esse novo reforço chegando na serrinha. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que também foi procurado pelo Goiás na janela de transferências da metade do ano passado, e acredito que poderia ser uma boa alternativa, ficando livre no mercado, que é o Meia Marcos Guilherme. Você lembra dele? Em São Paulo, Santos, Internacional, Atlético Paranaense, 27 anos de idade, está agora vestindo a camisa do Kiram, Kiramik, acho que é essa a pronúncia, no time russo, na primeira divisão, ele tinha contrato até o final da próxima temporada europeia, ou seja, até julho de 2024. Acabou que a sua equipe foi rebaixada e o presidente do clube garantiu que ele não irá continuar para a disputa da segunda divisão, por ser um jogador mais caro, dentro dos padrões do futebol da segunda divisão na Rússia. Então, ficando livre no mercado, não é também um jogador espetacular, uau, que incrível, vai chegar e fazer 10 gols na Série A do Brasileirão, não acredito nisso, mas que dentro do elenco do Goiás, que não conta com essa espécie ou de um meia armador, até mesmo fazendo uma função pelo lado direito do campo, acredito que seria assim um nome de importância dentro do atual elenco. O Goiás que procurou ele no ano passado, inclusive já tinha até um alinhamento com o Internacional para ele chegar de empréstimo no final do ano, perdão, na metade do ano, ele estava jogando pelo Santos, foram 13 partidas no estadual, dois gols marcados e uma assistência, e aí surgiu o interesse do Goiás. Já estava bem encaminhado isso, a questão é que ele rescindiu o contrato no Internacional que ia até o final do ano e fechou com o São Paulo, esse retorno ao São Paulo também, ganhando aproximadamente 250 mil reais mensais. Então já abaixou a sua pedida salarial, no São Paulo foram 17 jogos, até começou bem no rendimento, mas em números não foi tão expressivo assim, 17 jogos e um gol marcado justamente contra o Goiás, naquela despedida tenebrosa da Série A do ano passado. Então não foi um jogador, digamos, com extrema utilidade no elenco do São Paulo no ano passado, mas ainda assim, eu gosto das características do Marcos Guilherme, não é um medalhão, não é um cara que, digamos, vem vivendo daquela fase dele no Atlético Paranaense, nada disso, acho que ele foi um jogador útil para o Santos em 2021, fazendo aquela função tanto como meia direita, jogador que é habilidoso, tem uma boa finalização de fora da área, também nos seus passes, na movimentação, como eu falei, pode jogar como ponta ou até mesmo como meia mais central. Pelo Santos em 2021, foram 45 jogos, com 6 gols marcados e 3 assistências, a melhor fase dele recentemente, sem dúvida alguma. Vou deixar aqui o seu mapa, inclusive pelo Santos, naquela Série A do Campeonato Brasileiro, pode observar, ele jogou mais pelo lado esquerdo, no São Paulo ele jogava mais na direita, nesta última Série A, mas também bastante preenchido no meio de campo. quando surgiu, por exemplo, lá no Atlético Paranaense, ainda na temporada de 2013, 2014, caramba, como o tempo passa, eu lembro do Atlético Paranaense em 2015 também, claramente o jogo na Sul-Americana, acho que contra o Deportivo Luquem e o Marcos Guilherme, começando ali, foi para a Ucrânia, perdão, para a Croácia, na temporada de 2017, mesmo assim, ainda é, até jovem, tem apenas 27 anos de idade, vinha jogando em um bom nível, pelo menos, aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, lá na Rússia, foram 10 partidas, um gol marcado na primeira divisão, sendo titular em 5 das suas 10 partidas. Acredito sim, que poderia ser uma boa alternativa. A melhor à disposição do mercado? Acredito que não, mas dentro da criatividade que a gente já conhece da diretoria do Goiás, poderia ser um nome útil, para a sequência do Brasileirão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Marcos Guilherme, 1,73m de altura, destro, 66kg, foi bem no Atlético Paranaense em 2014, marcando 11 gols em 53 jogos, também em 2015, com mais 6 bolas na rede, em 46 atuações. No São Paulo, em 2017, viveu uma boa fase também, com 6 gols em 22 jogos. No Internacional, em 2020, também foi titular, 51 participações e 4 gols marcados. E por último, no Santos, na temporada de 2021. Até começou bem o Campeonato Paulista, acabou que ficou fora dos planos do técnico, se eu não tiver enganado, o Fabian Bustos, um argentino do Santos na temporada passada. No São Paulo, acabou ajudando dentro da composição do elenco, mas não sendo uma peça de extrema importância. Pode deixar sua avaliação sobre o Marcos Guilherme. Como eu falei, seria um craque, meu Deus, vai chegar agora e vai tirar o Goiás da zona de abaixamento? Não sei se é isso. É melhor do que uma aposta, um destaque da Série C, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Acredito que, dentro das possibilidades do mercado, poderia ser um nome razoável à disposição no mundo da bola. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando, o pós-jogo desse duelo contra o Ginásia, tomara que com a classificação do maior do Centro-Oeste já para as oitavas de finais, o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e o apoiador do canal, a BetSul, para você palpitar no jogo da Sul-Americana, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, valeu, galera!